FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL, FIFHA TRADE CHANNEL, MAIS UM VÍDEO DE TRADE FIFHA 20 YUTE MADE TEAM PARA VOCÊS AQUI, PESSOAL, MUITO BOM, MUITO BOM, INVESTIMENTOS TODOS INDO AÍ, SUPER VALORIZADOS OS ITENS, NÉ, ENTÃO, MANOS, PESTA ATENÇÃO, EU FALLEI DESES ITENS AQUI, NÉ, ENTÃO A GENTE CONSEGUE AQUI UM LUCRO MUITO INTERESSANTE, QUEM PEGOU, ANTES DE MAIS NADA, DEIXA DÃO VAMOS OLHAR NO MINO AQUI, MAS ANTES DE MAIS NADA, DEIXA EU VER, QUEM DEIXOU OS COMENTÁRIOS AQUI, VAMOS DAR UM ABRAÇOS, O PESSOAL PODE APROVEITAR AÍ, E DEIXAR OS COMENTÁRIOS PEGUEI OS MELHORES COMENTÁRIOS DA SEMANA ANTERIOR, UMA SEMANA ALI, TÁ, ENTÃO JÁ DEIXA SEUS COMENTÁRIOS, DEIXA SEU LIKE TAMBÉM, TÁ, PARA FORTALECER AINDA MAIS O CANAL AÍ, TRANQUILOS E AÍ, SE INSCREVA SE VOCÊ É NOVO, Ó, NOSSO AMIGO VÍDEOS ENGRAÇADOS E CIA, DEIXA O LIKE, PEDENDO UM LIKE TÁ O MELHOR CANAL DE TRADE, SÓ CUSTA VOCÊ DEIXAR O LIKE, NÃO É INSCRITO, SE INSCREVA CONTEÚDO DE AUTO CALIFORM, VALEU, HEM MANO, SHOW DE BOLA, VÍDEOS ENGRAÇADOS E CIA SEMPRE COMENTANDO AÍ, Ó, O GABRIEL ALI DO LADO, MANDA SALVE, MANO, OPA, SALVE MANO O ZESUS CRISTO, COM Z EM TUDO ALI, HEM, CÊ É GÊNIO MANO, SOU DO PS4, Tu ME AJUDA MUITO, VALEU MANO, TAMOS JUNTOS QUEM PÉ, QUEM É DO PS4, PC, Xbox, PEGANDO RACIOCÍNIO, CONSEGUE CHEGAR NO LUCRO MUITO BOM AQUI, TÁ O QUE VAI MUDAR, SÓ SÃO O QUE? OS VALORES, OS ITENS SÃO OS MESMOS BOM, O NOSSO AMIGO GABGOLD, ELE STREAM, FANTÁSTICO, JÁ DEIXEI O LIKE, SEUS VÍDEO SÃO PERFEITOS, MUITO BOM E O LITTLE COUT, LITTLE COUTO, FIZ O DO MINA E DEU BOM DEMAIS NO PS4, MUITO BOM, CARA MUITO BOM, SHOW DE BOLA, CÊS PODEM DEIXAR OS MELHORES COMENTÁRIOS AQUI, SEMPRE VÃO APARECER NOS PRÓXIMOS VÍDEO, TRANQUILOS? ENTÃO O MINA, QUE NÓS FALAMOS AQUI QUANDO SAIU, NÉ, E TÁVA MUITO, MUITO BARATO, TÁ É, VAMOS VER QUANTO QUE ELE TÁ AGORA, MAIS O MENOS AQUI, VAMOS VER 20 AQUI, Ó, VAMOS VER 19 Ó, 19, OPA, NÃO TEM, TÁ VENDO, JÁ TÁ NU LUCRO MUITO BOM, 20 NÃO TEM, Ó, 20, Ó, 20, 250 TEM UM SÓ, MAIS OITO DOIS VAMOS DAR UMA OLHADA, QUANTO QUE TÁ O 8, 4 DELE AQUI, DEVE TÁ NESSA FAIXA ALI, NÉ Ó, 8, 4, É, 20, 750 POR ALI, TÁ, 20, QUASE 21 MIL AQUI, TRANQUILOS? 20 MIL, CONSEGUE VENDER, 20 FECHADO, CONSEGUE VENDER O MINA AQUI, TÁ? VAMOS MOSTRAR ESSE OUTRO AQUI, Ó, OLHA QUE INTERESSANTE, UM QUE EU MOSTROU, OPA TÁ? Ó, ESSE DAQUI, LOGO QUANDO SAIU, Ó, ESSE MISMO, Ó, LOGO QUANDO SAIU, TÁVA QUANTO? 10,250, 10,500, NÉ? VAMOS DAR UMA OLHADA AQUI, Ó, VAMOS VER, 11 JÁ NÃO TEM, 12 NÃO TEM, OLHA SÓ ELE É 1,83, TÁ? Ó, 15 MIL, MAIS O MENOS AQUI, Ó, 16, Ó, 16, 15 MIL, VAI, VAMOS MANTER AQUI, VAMOS VER 15,500, Ó, 15,500 ÉQUI, Ó, ENTÃO 15 MIL, VAI, 15 MIL QUISER VENDER, TÁ? Ó, ESSE JOGADOR MUITO, MUITO BOM, TÁ? ESSE DAQUI EU TÔ VENDENDO BASTANTE, ELAS CONES SUBINDO, TÁ? SEMPRE SUBINDO, ESSE AQUI A GENTE VAI FALAR DAQUI A POUCO, TÁ? CALMA AI, MÁS, Ó, QUEM PERGUNTOU LÁ, COLÍRIO, JÁ VENDENDO PRATICAMENTE TODOS AQUI, MUITO, MUITO BOM, TÁ? MUITO BOM MESMO, Ó, VENDENDO TODOS, TODOS, TODOS EU VOU ATÉ ZERAR AQUI, Ó, Ó, TÁ VENDO, Ó, 9,200, EU SEMPRE LANÇA UNS 40% 9,200 AQUI, QUE É O PREÇO QUE REALMENTE EU QUERO, NÉ? A GENTE COMPROU SUPER BARATO ESSES ITENS AQUI, Ó, VOU ATÉ MOSTRAR AGORA SÃO 11,56 VOU MOSTRAR ALGUNS AQUI, ALGUNS VALORES QUE NÓS PEGAMOS, TÁ? DESSE ITEM, QUEM PERDEU, QUEM NÃO ACOMPANHA A NOSSA SEQUÊNCIA DE TRADE, TÁ? ENTÃO, VOU MOSTRAR SÓ PRA DAR UMA PINCELADA RÁPIDA AQUI, A GENTE JÁ VAI PASSAR UMA LISTA DE NOVOS JOGADORES PRA TRADE, TÁ? COMPROU E JÁ VENDEU PRA CÊ SUBIR AINDA MAIS SUAS COINHAS NO DIA DE HOJE, TERÇA-FEIRA ENTÃO, VAMOS LÁ, Ó, DEIXO, SÓ ABRI AQUI O TEM QUE TEM AÍ POR CÊS DAR EM LIKE, TÁ? VÊS SE JÁ DEU LIKE, DOIS SEGUNDINHOS AÍ, Ó, UM, DOIS, PRONTO, LIKE É SÓ UM CLICK, BELEZA? Ó, MAIS O MENOS AQUI, Ó, VAMOS PEGAR AQUI, Ó, PRINTEI ALGUMAS TELAS, Ó, LÁ, Ó, 5700, NÉ? JÁ FOI POR 8800, Ó, 6000, JÁ FOI POR 9, OUTRO DE 6000 JÁ FOI POR 9, É O OUTRO, TÁ? Ó, UMA HORA, 8900, NÓS VENDEMOS 6700 PEGANDO, 6100, E AI VAI, NÉ? Ó, LÁ, Ó, 7500, 9, 6800, 900, 6900, 9200, JÁ FOI, 5700, 8800, Ó, 6600, TÁ VENDO, Ó, 5600, BEM BARATO, Ó, 6200, O QUE MAIS? Ó, LÁ, 6200, MAIS UM, DEIXO VER AQUI, Ó, ACHO QUE É OUTA PASSADA, TÁ? AINTE TAVA COM 3 MILHONES ALI, JÁ ESTAMOS COM 4 E POUCO, NÃO VOU AGARDAR ESSE CLIPE AQUI NÃO, QUE SENÃO VAI DEMORAR MUITO, EU QUERO CORRER, MAIS UM DE 6700, O QUE MAIS? 6600, 5800, MUITO BOM, 5400, 8800, JÁ FOI, 5300, A MAIORIA AI, FOI ESSE PREÇO QUE NÓS PEGAMOS, 6700, 6500, 6800, Ó, ESSE DAQUI, AINTE JÁ PEGOU POR 15, VENDEU POR 19, ELE TÁ MAIS O MENOS 20 E POUCO, TÁ? AINDA TEM BASTANTE DESSE ITEM AQUI PARA VENDER, ENTRE 12 MIL A 15 AINTE PEGOU AQUI, TÁ? E JÁ TÁ BEM VALORIZADO TAMBÉM, EU VOU ZERAR AQUI, TÁ PESSO, EU VOU ZERAR, AS COINES SEMPRE VÃO SUBIR ALI, PORQUE EU VOU LANÇAR ALGUNS AQUI, ENTÃO, Ó, SÓ POR ENTRE DISSEMINAR ANTES DE PASSAR A NOSSA NOVA LISTINHA AQUI, É, DEIXO SÓ, Ó, TEM MINA AQUI, TÁ VENDO ESSE AQUI, Ó, MUITO BOM TAMBÉM, EU PEGUEI VÁRIOS, Ó, PEGUEI POR 8200 AQUI, ESSE DAQUI, AINDA PEGUEI UM POUQUIM MAIS CARO, MAS, Ó, ELE DEVE TÁ AQUI, Ó, VAMOS VER AQUI, Ó, ACHO QUE SE LANÇAR 10, EU VENDO, IN, DEVE TER UMA PAGINA SÓ, E A CAIXA AQUI, SÓ POR ENTRE VER SE AINTE CONSEGRE VENDER, EU PEGUEI MAIS BARATO, TÁ, SÓ UM OUTRO ALI, EU ACHO QUE UM SÓ, PEGUEI ACIMA DE 8 ALI, A MAIORIA, MESMA COISA QUE EU FIZ, TÁ, VAMOS SÓ, OPA, RAPIDAMENTE, AQUI, Ó, NATAN, NATAN, OPA, AQUI, O NATAN, O FILHO DA MÃE, PRONTO, ESSE SEGUNDO ÉQUI, Ó, TAMBÉM, AQUI, MÁS O MENOS, 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 AQUI, MÁS O RACA Tac глUIDA, A, 9 900, Ó, Tá BOM, DEÇA EU VER AQUI, É NÃO VAMO VER AQUI, VAMOS VER ABERTO MESMO, FILHRA DA MANGU, ó, VER ABERTO MESMO AQUI, QUANTO, QUE NÓS TEMOS NÉ, Treze, dez, NÉ, EU VOU LLANÇAR O Meus 이상os, NÓ, SÓ, TEM, DOUGH, AHI, EU FALLEI DUS PAGINAS, NÉ, VAMOS VER SE É ISSO MESMO, NÉ, VAMOS VER AQUI, Ó, VAMOS APERTAR AQUI, PROU VER SE APER hysterMENSE MÁS, VAMOS VER AQUI DENTO, Take 1942 Acho que é isso mesmo Bom, então é o seguinte, pessoal Vamos lançar os nossos lá Eu tenho, ó, tá zerado aqui, não tem nenhum vendido Deixa eu só lançar alguns aqui Só pra vocês verem o preço que nós pegamos, tá? Bem barato Ó, nós falamos que esse daqui, ó Ó, 10,750 A maioria até 11 mil nós pegamos aqui Agora ele deve tá 15, não é isso? 15 mil? Foi o que nós passamos lá, não foi? 15 mil, certo? Eu dei uma esquecida aqui, mas é isso mesmo Acho que 15 mil consegue vender Vou lançar 15 mil aqui, só pra ver se sai um ou outro ali Vou lançar 15 nele Ó, tem mais um aqui, ó, tá vendo? Mais um Vou lançar mais um aqui, então 15 mil, vou lançar dois, 15 Tem mais, tá? Eu tenho muito, muito, muito Aqui, ó, mais um, 10, tá? Tem um muito, muito mesmo, tá? Muito disso aqui também, ó, bastante Beleza? Tem várias cartas aqui, ó Deixa eu lançar mais esse aqui, ó Ó o mina ali, ó, 13, ele tá 19, mais ou menos Vamos lançar 19 esse aqui, vai Um, 19, 750 Vamos ver se vai aparecer mais um Ó, mais um aqui, ó Ó, 13 mil Uau, vamos colocar aqui, ó 19, 500 Tá 20, né? Ah, lembrei, hein? Ó, 13 mil, beleza Vou lançar um 20 aqui, vai Vamos lançar um 20 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20 Eita, tem bastante, tá, pessoal? Vou lançar isso aqui depois Eu tenho muito, muito mesmo aqui, ó Vou ficar entre 19 ali Mas só pra vocês verem aqui, ó Que a maioria, ó, 12 Tem até de 10 aqui 10 e pouquinho a gente pegou, tá? Ganhamos vários no lance aqui Tem comprando aqui, tá? Eu não sei se eu Se vocês têm paciência de ver Deixa eu entrar aqui Acho que vocês têm, né? Não tem nem 10 minutinhos de vídeo ainda Deixa eu só entrar aqui rapidinho Só pra gente tentar achar lá comprando Pode ser? Vamos ver se não demorar muito A gente mostra aqui Vamos descer aqui, ó Geralmente tem travado aqui Se travar a gente sai, tá? Deixa eu ver aqui Pessoal que não é inscrito A gente já vai se inscrevendo, tá? Aqui vocês lembram, né? Que a gente pegou Cadê? Aqui foi o colírio, ó Pegando o colírio lá O que mais? Tolisso Deixa eu ver o Esse aqui Ó, esse aqui Se vocês quiserem anotar Eu vou entrar nele Só pra vocês verem, tá? Item muito bom, tá? Quem não acompanha o canal É novo aí, ó O Brian E aí vai no mesmo time lá Que tem vários, vários, vários Bronze interessantes, tá? Esse é 10 mil coins aqui Praticamente 10 mil, tá? Eu sempre lanço um pouquinho Mais barato Pra gente poder É... Lucrar rápido, beleza? O que mais aqui? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar Opa Vamos ver se eu consigo pegar lá O Mina, né? Vamos ver aqui, ó Dona Aruma Deve tá por aqui Se eu não Se eu não excluir Preciso liberar isso aqui, viu pessoal? Preciso liberar isso aqui Tá mais pra baixo aqui Isso aqui tudo É clip que eu pego Pra lançar nos grupinhos, tá? Aqui o... Aqui vocês lembram, né? Aqui foi da hora, hein? Isso aqui foi da hora Ó o Bonute O Bonute aqui tava 16 mil coins, ó 16 mil O que vocês lembram, né? O que vocês viram? Tentei comprar ali Tava mais, né? Acho que ele tava até mais Ele tava mais ali Deixa eu dar uma olhada aqui Opa Ó o azulzinho ali, ó Ó o azulzinho, ó 2.500, mano Tava mais de 18, se não me engano Eu tava tentando comprar 16 Tava 20 e pouco, então, hein? Ó lá, já pegamos por 2.500 Isso aqui foi top, hein? Bom Deixa eu ver o que mais aqui Isso aqui eu até lancei no Twitter lá Também podem me seguir lá, tá, pessoal? Ó, acho que a gente não vai conseguir Tá lá embaixo Eu não vou... É... Quem acompanha já viu Que a gente conseguiu comprar vários lá, tá? Deixa eu ver se já vendeu alguns Pelo menos que nós já lançamos agora Deixa eu ver aqui, ó Já vendeu um aqui, ó Vamos ver o que foi Foi o menos Foi o... Ó, foi esse aqui, ó Top, hein? Top, top Já tá vendendo ali Muito bom Vamos vender um daqueles... Daqueles ali Que aí, enquanto a gente tá lançando A gente já... Deixa eu vender Desse aqui, ó Ah, esse já é de 7, né? Tá, esse aqui eu vou colocar aqui, ó 7, 8, 9 Vou colocar 9.500 9.400 em 1 Vamos ver se a gente pega um outro aqui Ó, 8 Beleza Esse aqui vai 9.900 O ideal é sempre pegar abaixo de 6 Abaixo de 7 aqui, tá, pessoal? Mais um aqui Vamos aqui, ó Esse aqui eu peguei mais próximo aqui, tá? Vamos ver lá 8 Vamos ver aqui 9.900 9.800 tá bom O que mais? Tem vários mais baratos Ó, 6 e pouco Vamos colocar 9.400 Vou tabelar ali na casa do 9, hein? 9.900 aqui Beleza Tem mais... Tem mais espaço 89 Vamos lançar um mina aqui, vai Colocar 19 e pouco aqui O que mais mina aqui, ó Mais um de 12 Acho que tá bom Depois eu lanço os demais Ah, senão vai ter espaço Tem mais mina aqui, ó Bários de 12 12, 11 Vamos lançar mais um desse aqui 15 Vamos lançar 15 mesmo, vai 15 Tem de 11 Desse aqui também Até 11, ó Mais um de 10 A gente pegou bem barato, tá, pessoal? 14, 750 Vou desvalorizar um pouco ele ali, ó Tá? E tem mais, ó Brotando, tá? Bom Vamos chegar aqui, ó E vamos passar, ó Já vendeu mais 3 aqui, ó Eu vou já ver o que foi, ó Vendeu os 2 de 15 Então os 14 Ó, mais um aqui Colírio, ó Vendendo bem, tá? Muito, muito bem Eu vou liberar aqui Esses 2 Esses 3 Que vendeu aqui Né? Antes de liberar Deixa eu só Apresentar pra vocês Uma nova listagem aqui, pessoal Ó Vamos ver aqui Se a gente consegue Comprar um abaixo de 9, né? Vamos ver se aparece Apareceu aqui Opa, 9,800 Só esse aí que tem Beleza Tranquilo Devo vender os meus Pessoal Nova listinha aqui Pra gente poder lucrar, tá? Quem tem poucas coins E quem tem muitas coins Vou começar aqui Pra quem tem poucas coins Então, ó É Joni Esse Joni aqui Muito bom Deixa eu ver aqui 1,100 tem? Ó 1,100 Ó Vira e mexe, pessoal Isso aqui Você consegue vencer Por 350 400, 500 No lance E vender por 1,200 Nesse momento aqui Estamos aqui Praticamente meio-dia E 6, 12 horas E 6 minutos Por hora de Brasília Brasil Então Já tá Mil coins aqui Praticamente mil coins Tá? Mil coins Consegue vender aqui Agora Certo? Se você quiser Ficar snipando aqui Você consegue comprar barato Caso contrário Tenta Vencer lances, tá? Então tem vários lances Aqui, ó 350 Eu tenho dado 450 nele aqui Vendeu mais alguma coisa Ó 700 É muito Ó Mais um aqui Tem que acompanhar Tá, pessoal 650 Tá bom Depois consegue dobrar Ó Tem mais aqui, ó Tá? Então dá pra fazer Muitas coins Com esse item aqui Ou Já no compra aqui Tentar sniper Aqui Consegue comprar vários, tá? Vamos ver se eu consigo Nesse momento aqui Pegar alguns aqui, ó Vamos ver aqui, ó 1,200 1,100 Ó Vamos ver aqui só Algumas passadinhas só Só pra vocês verem sair aqui Deixa eu ver se nesse Ah Deu um banzinho Tranquilo Faz um tempinho que eu tô no Ultimate Team A gente entra novamente aqui Enquanto isso Vocês só garantem aí o like, né? Deixa seus comentários Ó O tempinho que vocês tem pra comentar aí Pode ser que seu comentário apareça nos próximos vídeos, né? Sempre eu guardo aí o nome de pessoal que mais comenta, né? É muito bom Muito legal aí A aproximação de vocês aí com o canal Beleza? Vamos lá Travou aqui? Travou? Ah Travou, né? Beleza Vamos aumentar novamente A gente entra novamente Vamos lá Rapidamente Ó Eu vou mostrar aqui uns itens especiais, né? Informes Que estão muito legais Vamos passar aqui pelo Benzema Que tá baixo também, né? O Ila Rameis Tá indo demais aqui Bem baratinho Já dá pra comprar e revender já Né? É O Joan Joan Jordan Bom também Tá? Aí é pra quem tem poucas coins De Jane Acho que é de Jane A pronúncia, né? Também muito bom A gente vai passar Um 8.3 Aqui Sai na 2.600 Vamos ver se ele desvalorizou Ou valorizou, né? O que mais aqui Que a gente pode mostrar? Vamos mostrar aquele Quais são O 8.1 e o 8.4, né? Que tá acima de 15.000 Já? Então a gente comprava por 11, né? Até 10 e pouco Igual o Mina Igual o 8.3 lá O Mandandá Né? Então a gente já consegue vender Eu tenho vários também comprado Tá? É que eu tenho que liberar O nosso cemitério lá Pra eles aparecerem Um ruim de investimento Nesta forma aí É isso, né? Você tem que esperar Vender os da frente A grosso modo falando Pra você Acessar os demais, né? Mas enquanto você não Acessa os demais Ele vai valorizando Ok? Semana após semana aí Não é bom o período De evento, né? Mas é que eu sabia Que ia sair algum DME legal Pra fazer aquela limpa Eu ainda comentei sobre isso, né? E aí iria fazer algo Pra limpar o mercado E tá nessa estratégia ainda Viu, pessoal? Vendeu 8 aqui, ó Vamos ver o que foi? Ó, vendeu os Minas, né? Os Minas aqui Falta só um Aquele de 20, né? Mas, ó, os Minas Esse daqui já vendeu, ó Deixa eu lançar 15 mesmo, ó Bobei aqui em poucas coisas Mas vou lançar tudo 15 mesmo aqui E vendeu o Colírio ali Beleza Tudo nesse vídeo Não é que eu tô tentando Vencer alguns lances aqui Eu perdi alguns Tá vendo, ó? Ó, esse aqui Compraram por 25, cara Tá? Ó Ahn 650, tá vendo? Perdi esses lances aqui, ó Não acompanhei, ó Mesma coisa aqui, ó Então você já pode até Anotar esse aqui, ó Tá? Mesmo Mesmo raciocínio Que a gente tá usando pra esse Você vai usar pra esse aqui Tá? Só que esse aqui Tá mais ou menos 1100 a 1200 Praticamente a mesma coisa Do Johnny, tá? Johnny aqui Eu tô tentando vencer Esse daqui Ah, tão tirando, ó Tá vendo, ó É bom que vocês verem Que tão tirando Que vocês vão ver Que realmente tão Na procura aí Tá? Se fizer um filtro De pesquisar A gente consegue comprar Tá bom? Ahn Vamos seguindo, então Vamos ver o Benzema O Benzema aqui, ó A procura por ele Não tá tão grande Tá? Isso faz com que O pessoal lança Me adicionou ali Pode me adicionar também, viu pessoal Ftrade Pode ser Pode ser Ai meu Deus Vamos seguir aqui, ó Ó 19 Opa 19 Geralmente 2.300 2.300 Consegue vender Agora, tá? Então quem investiu Nesse aqui O 8.3 Aqui, ó Muito bom, tá? Vira e mexe Cai 1.700 Ó 2.200 Não vou comprar não Vamos ver aqui, ó Geralmente, ó Geralmente cai aqui, ó 1.200 1.700 1.700 cai demais, tá? Ó Caiu mais uma ali Deixa eu ver Ah, 2.300 Não quero, tá? Pessoal já vendendo ali, ó Vamos ver se a gente consegue aqui Pegar uma aqui Só pra vocês verem aqui sair, tá? Até 700 e pouco Consegue pegar, tá, pessoal? Vocês viram no vídeo anterior, né? Quando tava em baixa, né? Ele agora subiu Mas tava muito, muito bom aqui Então É Vira e mexe Pinta uma mais barato aqui Você já pode comprar E já revender no mercado Lembrando que cada venda 5% é descontado, tá? Do valor da venda, ó Já não tem mais 2.300 É o preço, hein, pessoal? É o preço Pegou, já vendeu Lembra que eu falei Pegando esse aqui Até 700 750 Nele aqui, ó Acho que 700 no lance, né? E Seria o lance virgem ali E É Já vender ali Por um preço legal Ó Ele tá mais ou menos 1.400 Deixa eu ver 1.400 Ele deve ter desvalorizado um pouquinho Ó Mas é 1.400 Ó 59 É isso mesmo Deixa eu ver 1.500 nele, vai Ó 1.500 consegue vender, hein, pessoal? Duas pagininhas só Esse daqui Ou vocês podem sniper também Tá? Tentar comprar aqui Ó Já saiu um de 1.400 Foi embora Tá? Ou tentar lances, tá? Lembra que eu falei Lances ali de 700 Tal Dá pra tentar pegar Vamos ver se nesse momento aqui, ó Ó 700 aqui Ó Tem aqui, tá vendo? Tem vários lances ali, ó Lances virgens até Um ou outro pode passar Pessoal que não sabe que ele tá o dobro, né? Tá o dobro 1.400 Ó Já foi uma embora de 1.400 Ó 1.100, ó Ó Peguei aqui, ó 1.100 Já posso vender 1.500, tá? Ó Outra já foi embora de 1.400 Já foi embora Se ficar aqui Consegue pegar 800, 850, 900 1.000, tá? E aí já pode vender Comprar e já vender Tá bom, pessoal? Muito bom Deixa eu ver se ela vai aparecer ali Acho que não vai Já se escondeu, tá? Ó Apareceu uma caputo Eita Vamos ver se ele tá valorizado Ó 13.500 Vamos ver aqui, ó Eita Danado Eu não acredito Deixa eu ver aqui É um caputo 13.500 Deixa eu dar um Só rapidinho, tá, pessoal? Aqui vai aparecendo ali E aí a gente vai Tendo uma surpresa Opa Onde eu fui? Aqui Pronto Ele aqui tem duas versões Ele, né? 8.1 Deixa eu ver aqui, ó 18 Opa 18 tem Eita 18, será? Bom Comprei por 13, né? Se tiver 18 já tá bom Ó 19 Vou lançar, hein, mano? Vou lançar 19, hein? Vou lançar 19 Vou lançar 19 Deixa eu ver 20 e pouco aqui Ó Uma página Eita Uma página, hein? Acho que 19 vende agora, vai? Tem dois aqui Uma página consegue vender Beleza, pessoal Muito bom 8.4 aqui Deixa eu ver se eu já lanço ele, ó Vamos ver se a gente já lança ele Opa Vamos ver se a gente já lança ele aqui Eu acho que eu tenho até mais dele Se não me engano, hein? Ó Vamos ver aqui, ó 19 Vou lançar aqui, ó 13 Vou lançar 18 Vai 150, vai? Vamos ver se aparece Ó, tem mais aqui, ó 12 Oh my god Esse vai 19, vai? Vamos forçar aqui Vamos ver Pronto Tem mina Mina aqui Tava 19, né? 19, 500 Ah, 20, né? Tava 20 ali Tem mais mina Mina tem bastante Tem bastante mina Deixa eu ver 19, 750 Tem mais mina aqui, hein? 12 Tudo 12 Tem mais aqui Desse aqui 1, 15 Esse aqui, vai 1, 15 O que mais? Ó, tem mais aqui, ó 10 Aí 15 nele aqui Tá bom Dica que eu passei Pro 6, tá, pessoal? Aqui ele só tá colhendo, tá? Mas é dica que eu passei Pro 6, tá? E não deixa de vir, tá? Ó Tem... Acabou lá Lotou lá 100 mil Acabou não Tem mais Tem mais, tem mais Ó Eu vou ter que ir As coisas subindo lá Os minas vendendo Deixa eu ver Ó, manda andar vendendo Ó, vendeu mais um colírio Aqui, 8, 900 Acho que eu vou zerar aqui, ó Tem até mais pra vender Vou zerar aqui, ó Vamos só pegar essa telinha aqui Pronto Vamos zerar aqui, ó Pronto Vamos ver aqui Se a gente consegue Mais alguns, tá? Então, ó Já anota ali Mais alguns Vamos lá Vamos ver esse Quyson aqui Se ainda tá Eu tenho dele, tá? O pessoal perguntou lá Quando que ele ia valorizar Ele já tá até Um preço até legal aqui Deixa eu ver se ainda Está Falei bem desse item aqui Vamos ver quanto que ele tá 15 Ó Ó, 15 Eita Vamos ver 16 Eu tenho bastante dele também Por 11, tá, pessoal? Ó, 16 Venderia Eu vou colocar 15, hein Nos meus ali 15 Ó, 15,500 já, hein Tentar snaipar Consegue aqui também, tá, pessoal? Mesma coisa do Rally Falo assim pra vocês Não pegarem aí É ligação mnemônica, né? Rally Então vocês já aguardem que esse item aqui, ó Tá 15, hein? Ó, 15 mil aqui, ó Eita, bonito 15 15,750 Eu vou lançar ele aqui, ó Vamos ver se aparece um monte que eu comprei dele Ah, não apareceu Apareceu esse aqui, ó Ele deve tá quanto isso aqui, ó 2,700? Mano, com certeza Deixa eu ver 2,700 One Vamos dar uma olhada aqui Deve tá mais caro agora, hein? Ó, vendeu 3 aqui já Ó lá, ó Ó, mais um colírio aqui Vendendo Bom, deixa eu ver aqui só uma coisa, pessoal Ahn Ó, esse aqui dá pra ensinar pra mais, hein, pessoal? Se ficar aqui consegue pegar até de 12, hein? Isso aqui tá bom, hein? Deixa eu ver Ahn One Deixa eu ver o one aqui One, one, one Opa Volta aqui Isso Deve tá uns 4 mil Deixa eu ver aqui 4 Não é 4 3,900, vai 3,900 Ó Eita, 3,900, hein? 3,900 3,900 Lança Lança 3,300 3,400 Ah, vamos dar esse lance aqui Ah, já não deu, ó Muito bom Então tá 3 Ó, esse aqui vocês podem até anotar Que dá pra ensinar É pra bem aqui É 2 e pouco, tá? Tá 3 3,900 Beleza Vamos lá, vamos lá Vou voltar lá Vou ver se eu consigo pegar ele lá E já lançar, tá? 2,700 Eu acho que eu tenho bastante dele também Se não me engano Eu tenho, hein Deixa eu ver aqui 3,900 Vou lançar aqui um Pronto O Thomas aqui, ó 6, ó Thomas 6 Vamos lançar o Thomas aqui, ó 8,500 Vamos ver se sai É, ele sai Tem um mais, hein? Tem um comprado bem barato Esse item aqui Eu tenho bastante dele Ah, não vai travar não, hein? Foi Deixa eu ver Tem mais, tem mais Deixa eu ver quanto eu peguei aqui, ó 6,900 Vai mais um aqui de 8,600 Tá barato, hein? Tô lançando barato Tem mais um Tem 6,678 8,700 Tem mais espaço em cima Deixa eu ver Ah, tem pouco espaço Tem mais um aqui de 6,300 Muito bom Vamos lá mandar dar Mais um aqui Um de 15 Tem mais, hein? Eita Tem mais um mina aqui Tem bastante Bom Vamos chegar aqui, ó E vamos já Opa Ó, vendeu mais ali Vendeu Ou mina de 19 Manda andar Manda andar Esse aqui Ah, já vendeu Que lançamos aqui, ó Tá vendo, pessoal? A gente faz essas cois Na frente de vocês, hein, mano? Não tem como, hein? Não tem como Tirar um lance meu aqui Vou deixar Bom Vamos aqui, então Vamos ver se a gente consegue 3,900, ó E ainda tem mais barato aqui, ó Ih, então não vou pegar não Mas geralmente sai de 2 e pouco Viu, pessoal, ó 2,600 2,500 2,300 1,700 Esses caras saem 1,700 Então, ó Dá pra tentar sniper aqui, tá? Vai ser aí com vocês Aí é com vocês Se vai pra ciência, né? Vamos pegar aqui, ó Outro que a gente mostrou Que tá bem legal também Se vocês acreditaram, né? Do que a gente falou Tá bem demais aqui, ó Oxe, tem animais jogando? Não, acho que tem Deixa eu ver aqui 18 Acho que tá 15 também, né? Vamos ver 15, vai Ó Eita Que será? Exclui aqui, ó 10,500, tá? Pronto 15 Não tem? Tem Ó, 15 Ah, saiu agora, hein? 15 Saiu agora Vamos ver aqui 15 Ó, o outro Curtiu Ó, 15 Esse aqui dá pra enaipar também, pessoal Ficar aqui, ó Parece de 3, ó Ó Ai, mano Se fosse de 13 Eu ia comprar, hein? 13 12 Sempre sai, hein? Sempre sai Tem que ficar de olho, hein? Dá pra enaipar aqui, hein? Dá Ó, foi embora já o de 15, hein? 15 Tá vendendo Eu tenho Acho que eu tenho comprado isso aqui, hein? Eu tenho sim, hein? Eu tenho comprado isso aqui Certeza Eu ainda falei, ó E comprei em vídeo, na verdade, hein? Comprei vários em vídeo aqui Tá tudo ali Tá tudo ali pra lançar, hein? Depois a gente vai Vai ver isso aí Bom Outro aqui que tá legal Que vocês viram lá Que valorizou Esse David Neres, cara Ele subiu demais Esse aqui cautela, tá? Porque Ah, esse aqui você vai ter que Colocar aqui, ó Coloca aqui, ó 10 e 500, né? Esse aqui eu tô gravando no Xbox, tá, pessoal? Peguem o raciocínio só E aí Transforma na sua plataforma Vamos ver 32 aqui Ó Ó Tem um só, mano Um só Eu entendo que era muito Era 18 Se não me engano, tá? 18 20 21, ó Tem um de 27 ali Não vou pegar, não 27 28 9 31 32 33 O que vocês acham, hein? Tento vencer ou não? 27, mano 27 Deixa eu pensar melhor Eita Miserável Tá vendo, ó Isso aqui é bom por conta disso, ó Eu vendi o meu Vocês viram no começo do vídeo? É que eu zerei lá Eu venho vender mais alguma coisa Deixa eu ver aqui que foi É O Mandaná O Colírio Ah, um mina Errei os dois Errei foi os dois Deixa eu ver aqui Ah, então Então, isso daqui Ele tá aqui, ó O de 30 já foi, né? Beleza 33 não tem Deixa eu ver 30, ó Então 33 e 500 A gente consegue vender, né? Ah, vou dar aquele lance lá, hein, mano Vou dar aquele lance Então, a gente Vocês vão tentar o quê? Tentar sniper aqui, né? Abaixo de 25 26 Eu vou dar até esse lance aqui, ó Pra ver se vão tirar 28 29, 31 32, 33 Tá muito em cima, hein? Não vou disputar não, hein? Deixa eu ver se tem mais lance Lance sempre tem desse cara aqui, hein? Tá bom você ir no filtro lá de lance mesmo Vou tentar sniper aqui, ó Vamos ver se ele chega nos 35 Mais ou menos, né? Vamos ver aqui E aí, ó Eu tô no X e B, tá, pessoal? Ou é círculo e quadrado lá no seu Playstation, tá? Ou aqui mesmo, ó Eu acho até melhor aqui, ó Puxar aqui, ó Você vai ver Ah, quero mais ou menos aqui Abaixo de 28 Aí pronto Ficar aqui, ó Tentar sniper aqui, ó É o melhor método pra isso aqui, tá? Nesse caso aqui, beleza? Aí dá pra comprar vários aqui, tá? Cautela que esse item é um pouco mais caro aí Dos que eu tenho mostrado, beleza? Que mais? Aí nós temos aqui o cent Deixa eu dar uma olhada no cent Eita, já passou o tempo aqui, hein? Já, hein? Vou ter que encerrar Eu trago outro vídeo ainda hoje, talvez, hein, pessoal? Deixa eu ver Esse aqui não tem? Ó, não tem, pessoal Vale 100 mil, hein? Se não me engano Esse item aqui vale 100 mil O laranja, tá? Eu sei que tem o outro lá, preto também Se não me engano Tem outra carta dele também, tá? Aqui eu vou ficar um tempinho Pra tentar encontrar Vocês viram no vídeo anterior Que nós encontramos aqui Três ou quatro só A laranja Tava ali entre 90 mil a 100 mil, né? Ó, agora já não tem mais, tá? Então, ó Acho que dá pra ficar meio que de olho Nesse item aqui também Vai que o pessoal tira ali Sei lá Pega no time Dispensa no mercado aí Por 50, 60 e tal Se dispensar Com certeza eu compraria, tá? A laranja é certeza Ela vale 100 mil É o máximo dela ali Ok? É isso na nossa plataforma E eu que tenho coins, tá, pessoal? Então, ó Vamos tentar Sempre cautela aí Vocês viram que o Mina Tá saindo bem, tá? Isso não exclui a possibilidade Ai, não fiz Não fiz o investimento lá Beleza Vocês podem tentar Sniper aqui também, tá? Ele não tem aqui por 20, ó Por 20 eu já consigo Então, ó 20 e pouco, ó É um 82 ali, ó Então, ó Os 84 já tá vendendo bem ali Vai aumentar Mas você pode tentar O quê? Comprar mais barato aqui Com certeza um ou outro Você vai conseguir comprar Tá? Você não exclui aí A possibilidade aí De vocês Realizarem o trade Bruto também Tá bom? Beleza, pessoal Acho que tá bom por hora É... Vou lançar mais alguns aqui, ó Vendeu dois aqui O Mina já tinha Vendeu mais um Mina ali Eu vou atualizar aqui Ó, vendeu mais um Mina por 20, né? Ó, 19, 19 Acho que é isso Ah, deixa eu ver lá na frente lá, pessoal Deixa eu dar uma olhada Lá na frente Ixi, só tem um item escuro aqui, hein? Ah, deixa eu ver esse daqui, ó Paguei quanto nesse doido aqui, ó Ó, 200 mil 200 coins 200 mil 200 coins Deixa eu ver Ah, então tá valorizado, né? Deixa eu ver 2 mil 1.200 1.300 Acabou de sair 1.300 Que mentira, mano Que mentira 1.900 ele, hein? Vou pegar, hein? Vou pegar Pega ou não? Vou pegar Se ele não se esconder lá Eu vou lançar o meu de 200 Já por 1.800 Já se escondeu, ó Vamos lá Vou liberar ele lá Vou já poupou pra vender aqui já E a gente já vem com mais um vídeo aí Talvez se vocês me seguem no Twitter Eu faço uma listinha e jogo lá, tá? Ó, 1.900 Vou lançar esse aqui, hein, mano? Tá bom esse aqui Muito, muito bom Tá? Vou já liberar esse aqui Ó, já vou excluir esses aqui Vou começar a lançar os meus mina Que tem um muito, muito mesmo Ó, tem mais 50 Já entrou mais 50 aqui, ó Eita, daná O que mais? Olha, ó Ixi, eu tenho que liberar todos esses aqui, ó Pra poder começar a cair os novos aqui É isso aí, pessoal Vamos lucrar, tá? Quem não é inscrito já se inscreva Quem é inscrito já deixa seu like Com certeza E deixa seu comentário, né? Com certeza aí No próximo vídeo Trago aqui os melhores comentários E tchau!